Nero aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo E hoje, como tá aí no título, eu vou mostrar pra vocês os bairros mais pobres aqui de Newark, né? Porque a galera só mostra a parte boa, mas não mostra a parte pobre, né? Então, pra vocês saberem também, né? Que assim como no Brasil, aqui também tem pobreza, né? Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva no canal Ativa o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos Já deixa o seu like pra ajudar na divulgação do canal, beleza? Então, bora pro vídeo! Se inscreva no canal Essas casinhas aqui galera, é tudo bancada pelo governo, né? Tipo assim, é bonito, mas tipo, só a galera mais pobre que mora aqui, né? Essa aqui é a escola abandonada já O bagulho tá caindo uns pedaços Parece piscina de Walking Dead, mano Parece piscina de Walking Dead, mano O bagulho tá caindo uns pedaços, né? 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 Então galera, fazendo esses videozinhos aí, a gente fez no carro, né, como vocês viram aí. Queria agradecer ao Renan e ao Vinícius que me ajudaram a gravar aí, né, porque eu tava dirigindo. A gente se sente até um pouco inseguro, né, de filmar nessas partes aí de Newark, porque a gente não sabe como as pessoas vão reagir, né. E assim, a gente evitou o máximo filmar as pessoas, né, porque, igual eu falei, né, aqui nos Estados Unidos eles não gostam muito que você grave, né, sem autorização, né. Então a gente evitou o máximo filmar as pessoas, né. E fazendo esses videos a gente chegou à conclusão que, mesmo tendo a parte pobre aqui, né, as pessoas têm um mínimo, por exemplo, tem saneamento básico, tem um teto pra morar, né, tipo, a qualidade das casas são melhores se comparadas com o Brasil, né, por exemplo. A pobreza aqui não é extrema que nem no Brasil, né. As pessoas no Brasil elas moram em barracos em córrego, do lado do córrego, né, tipo, tá passando um rio sujo do lado ali e a pessoa tá morando ali junto com rato, com sujeira, né, lixo, né, enfim. A pobreza dos Estados Unidos não é nada comparado com as favelas do Brasil, por exemplo, né. Eu, morando dois anos aqui, eu não lembrava mais como que era, né, e agora eu parei pra analisar e assim, no Brasil é extremo mesmo, né, tipo assim, as pessoas que moram no Nordeste, por exemplo, né, que tem aquela parte pobre lá. As pessoas não têm o mínimo, né, pra viver, né, isso é muito triste, né. Esses lugares que a gente passou aí, apesar de não parecer, né, acontece todo tipo de desgraça que você pode imaginar, né, tipo, morte, tiroteio, essas coisas, né. Então, né, dá uma certa insegurança, assim, de passar, né, de ficar lá muito tempo, né, tanto que a gente decidiu não descer do carro pra filmar, né, porque é tenso mesmo, sabe. Noor, que é uma cidade muito grande, né, essa parte que eu moro aqui é só o bairro do Ironbound, né. Então, o vídeo ficou curto, né, ficou com alguns trechos curtos, né, porque a gente decidiu não sair realmente, né, pra preservar mesmo a nossa segurança, né. A gente não sabe se vem um doido lá, querer roubar a gente e levar o equipamento embora, né, porque a câmera que eu uso também é cara, né, essa câmera aí, então eu preferi ficar dentro do carro mesmo, tá bom. A parte que a gente mora aqui, o Ironbound, é seguro, né. Acontece uma outra coisa, como eu mostrei pra vocês, né, mas é esporadicamente, né. Agora, na parte norte de Newark, né, na parte mais, na divisa com o Irvington ali, são os bairros mais perigosos, né, que tem gangue, acontece muito roubo, né. Foi esses lados que eu mostrei ali, né. Apesar de não parecer, se seja daquele jeito, acontece as coisas, acontece muito. Inclusive, o Canal 12 aqui dos Estados Unidos, né, que é de New Jersey aqui, parece o da Atena aí do Brasil, né, só mostra as merdas, só que acontece aqui. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado aí, muito obrigado por assistir. Se você tá chegando agora no meu canal, seja muito bem-vindo, aproveita aí e se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos e já deixa o seu like aí pra ajudar na divulgação do canal, beleza? Muito obrigado por assistir até aqui, eu sou o Neiru e te vejo no próximo vídeo. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho